Eu em volta 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 Se você fala de você, tudo morre, mas você é a coisa mais cara que eu, e se morro uma fraga, morro também você. Você é um pequeno fio de mim, e o do que você tem, me lembra algo, mas eu não sou mais fio de mim, agora eu sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri